Olha, especialistas já cravam a antecipação do período mais quente do ano aqui no Piauí. Isso mesmo, viu? BR-Obró, como nós chamamos carinhosamente o período de altas temperaturas aqui no estado, já foi anunciado com a perspectiva de que os termômetros marquem quase 40 graus em algumas cidades. Teresina registrou mais de 400 milímetros de chuva em abril, um volume considerado acima da média para o mês. Mas nem mesmo os temporais aliviaram o calorão. Tá muito quente. Eu vi que tá demais. De tarde até que tá mais ou menos, de bom pra meio dia, tava muito quente. Achou mais quente que os outros dias? Achei. Hoje tá um pouco mais ou menos, porque ontem tava mais quente do que hoje, né? A nossa temperatura cada dia que passa aumenta mais, principalmente em Teresina, porque o Piauí é muito quente, mas as pessoas sempre falam que o Teresina é a cidade mais quente. Mas não é, gente. A temperatura já vem da natureza, porque o homem só vem a destruir. E ela está certa. Todo esse calor é reflexo do desequilíbrio ambiental que causa situações extremas que podem ser vistas, por exemplo, no interior do estado, onde os termômetros marcaram 39,3 graus na cidade de São João do Piauí, nesta terça-feira. A maior temperatura do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Os próximos dias também são de muito calor. A antecipação do BR-Obró térmico é previsível. Alguns cuidados devem ser tomados de agora, como, por exemplo, o horário de uma simples caminhada deve ser recalculado para evitar problemas com a saúde. Esse período de transição, né, porque a gente pega aqui mês de maio até meados de julho, é o que a gente chama de transição para o período seco. A gente pode esperar um padrão de umidade bem abaixo da média. E pelo que a gente já observou, pelas médias que estão sendo cravadas nos termômetros, né, temperaturas bem acima. Isso causa uma preocupação ao sistema de saúde, causa uma preocupação para as políticas de defesa civil, tanto aquelas praticadas pela Secretaria de Defesa Civil quanto pelo Corpo de Bombeiros. Nós teremos uma antecipação de um cenário que a gente conhece muito bem, que é o BR-Obró. Então, vamos lá.